Vigilante RJ A camisa da médica vem com o logo do jogo Dead Trigger 2 Vamos lá Oi Dossura Bom te ver de novo Pronto pra terminar o desafio? Ah, ela se refere a esse desafio aqui de cura que a gente ainda não conseguiu atingir Por conta que É até um desperdício gastar item de recuperação Como a gente não precisou né Vamos botar aqui pra produzir Vamos deixar produzindo aí Vamos aqui também no engenheiro ver qual é Opa, produzir uma granada E esse cara aqui, o pistoleiro O que que ele tem? Ah, breve, breve a gente vai Upar ele pra Desbloquear o próximo Opa, vamos pegar aqui a produção E vamos pro mundo Opa, colher aqui E então Eu não falei do Erma Falei Nosso cientista estava pesquisando as toxinas As toxinas Na cidade E agora os zumbis querem pesquisar Nele Salve-o, por favor Ah, então gente Esse cientista Depois que a gente recuperar ele Eu acho que ele que vai ajudar A dar o upgrade lá No pistoleiro No engenheiro E talvez até na médica Vambora de gameplay Sempre no difícil E... Muita bala na agulha Começamos Começamos Vamos lá Procure pelo cientista Dentro da casa Lembrando que a gente tem A MP5 E essa CZ75 A qual... Opa, pausei Eu insisto em lembrar Que muito parece com a... Com a... Com a 1911 Galera, eu não estou trazendo A facecam Para ter o react Hoje Porque... Cheguei mega cansado Então estou meio acabado Estou... Estou meio destruído E também a iluminação Hoje aqui não está das melhores Eu estou gravando o vídeo agora À noite Então assim não vai ficar muito legal Então vamos de bala, né? Sempre mantendo a distância Do... Do aglomerado de zumbi Ó... E de olho Quando você está tirando um E o outro Já está se aproximando Muito rápido Às vezes eu acho que Por mais que seja Esse zumbi de olho verde Que é para ser o mais lento, né? Ele... Parece que dá uma turbinada No passo dele E tem que sempre olhar ao redor, gente Para ver se a gente acha Aquele porquinho Que dá uma grana boa Bom... Tem nada aqui Nada, nada, nada É... O jeito é seguir aquele caminho ali Vamos remuniciar aqui Carregar a nossa MP5 Que foi a ousada Mas estranho, tá? Cuidado Nessa área você... Ah, tá aí Vamos ter que passar correndo, gente Caramba, ó Ai... Ih, mano... Drenem as toxinas usando uma ventilação Bom... A ventilação... Mano... Como é que a gente vai fazer isso? Mas... O espaço subir... Não tá dando E vamos ter que caçar outro lugar aqui, ó Enchei o nosso life que já tava ficando na merda Ó... Abriu a porta aqui Ó... Não teve essa animação, gente Não... Nunca saberia pra onde ir Vamos ver... Vamos lá... Nada de porquinho... Eu tô querendo porquinho pra aumentar, né? A nossa... Nossa graninha Pra poder breve, breve Dar os upgrades Nas armas Bom... Objetivo completo Lá vamos nós Tem o que aqui, né? É uma ripa só Vamos dar mais uma opina no life Vambora aqui Nunca... Nunca é demais, né? Vamos de MP5 Ah, tá... Ligou o ar condicionado aqui, galera Da ventilação, né? Pô, louco! O nosso primeiro boss Bala nele! Eu tenho que... Tá merda... Acho que tem que explodir aqui Do negócio ali Granada! Segura, malandrão! Opa! Pegamos o nosso primeiro diagrama, galera Itaca! Ah, é pra construir uma primeira doze Show de bola! Vamos nessa! Além desse diagrama Derrubou também bastante coisa E olha ali o porrito Eita! Festival de grana! Aham! Se sentindo o Silvio Santos agora Cheio da La Plata! Tá ouvindo a torcida? Tá ouvindo a torcida? Coincidentemente é... Fim da missão! Achamos o nosso cientista! E saiu aí no áudio a minha namorada torcendo! Mas... Bola pra frente! Vamos nessa! Faturamos agora o total de 699 de dinheiro! E o documentário da... Da missão foi... Eu achei o Roberto! Era o único maluco por aqui! Mas... Eu estava errado! Vambora! Chegamos! Chegamos! E será que conseguimos completar o desafio? Não! O desafio ficou em 80! Bom! Subimos o nível! Você está no nível 4! E ganhamos 400 doleta! Upamos o nosso life de 52 para 53! Vamos reclamar com a compensa! Ô louco! Campanha finalizada! O total de 8 missões! Pontuação! 21.108! Ganhamos 5 analgésicos! Em granadas! E uma galinha... Bum! Será que essa galinha faz? Né turma? Vamos lá cientista! Eu... Hermann... Opa! Hermann de Saúdo! Nobre desconhecido! A partir de agora... Eu sou o mestre da tecnologia! Ah! Eu vou transformar esse... Muquifo no palácio da ciência! Opa! Ganhamos 4 mil após resgatar ele! Ó! Uma boa grana! Melhore o nível da tecnologia! Para aumentar a receita e destravar melhorias para os trabalhadores! Ô louco! Ah! Sabia que tinha alguma coisa! Vamos... Vamos por aqui! Nossa! Leva 4 minutos e cobra 4 mil! O mesmo 4 mil que ele deu pra gente ele já vai tomar, né? Então... E nisso a gente vai desbloquear bastante coisa cara! Ó! Quanta coisa! Bora lá! Vamos deixar aqui... Vamos deixar aqui... O pano! Ah! Eu... Estou trabalhando mais atualizações... Técnicas! E assim que estiver pronto... Poderiam... Vamos ir a África! Me dê só alguns minutos! Vamos ver o que tem próximo aqui! Opa! Ah! Para avaliar o game! Lembrar mais tarde! Bom! Show galera! Eu vou dar um corte aqui! E volto quando finalizar ali o cientista! Para a gente ver o que rolou! Voltamos aqui galera! Nosso cientista foi upado para o nível 2! E olha lá! Tem as receitas de missão! A parada da auto cura, né? O drop! Dropoa! Auto cura! Uma besta! A Dual Shock! Opa! Vai ser legal hein! Dual Glock, né? Uma faca! Temos o M1! Uma machete! Opa! Uma mina tripla! Um taco com pregos! E tem a melhoria para o contrabandista, né? Que é aquele negão ali no canto! Tem o engenheiro! E a nossa médica! E claro! O pissoleiro! Valeu técnico! É isso aí! Bom! Opa! Olha! Após upar! Tem a animação do nosso... Nosso jatinho indo para a África! Mais um nível desbloqueado! Bom trabalho, louco! Bem-vindo a África! Deserto! Deserto! Ruínas antigas e muitos zumbis! Procure por pistas sobre a mutação com sobreviventes locais ou lute com zumbis na guerra! Dá um ok aqui! Opa! Desbloqueou! Ah! Eu tenho um trabalho diário! Né? Esse é um trabalho diário! Uma tarefa dignada! Digno de uma grande recompensa! Sempre procure por eles! Pois você precisa receber grandes recompensas se esforçando um pouco! Dá um ok! Ok! Hum... Essa é uma missão genérica, amigo! Essas missões curtas são ótimas para grana rápida! E eu sempre digo que não se diz não para dinheiro fácil! Você precisa delas para melhorar! Certo? Ok! Não vamos fazer hoje essa missão aqui, tá? Vamos deixar para um outro momento! Voltamos aqui! Pulou uma propaganda aqui do nada, gente! Então eu tive que dar esse corte aqui no vídeo! Mas vamos lá! Hum... Então no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte! Eu vou trazer uma missão de assalto! E vou dar continuidade ao nosso modo história! Só assim a gente pega uma graninha rápida! E continua nossa história aqui na África, né? Chegamos aqui na Campanha da África! Ou apareceu mais um poço de petróleo! Mais graninha para a gente! Ou então se vocês preferirem aí! A gente faz o seguinte! Como tem uma missão diária! A gente grava fazendo um trabalho diário! E... Fazendo uma missão! E assim que segue a gente upa! Nossas armas! Vamos dar uma olhada aqui no equipamento novo! Olha a galinha boom! MP5! Está de boa! E vamos... A granada já está equipada, né? E a galinha boom também! Então vamos fechar aqui! Vamos voltar para o escanderijo! E... Vamos dar uma olhada aqui no pistoleiro! Hum! Tem como melhorar o pistoleiro! Bom galera! Estão cobrando aqui 2 mil! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou deixar melhorando aqui! Tudo bem que são 2 minutos! Mas voltamos com o resultado no próximo vídeo! Eu agradeço a paciência de vocês! Agradeço por ter assistido! Não se esqueça de se inscrever! Deixar o seu like! E por favor! Compartilhe o vídeo! Falou! Valeu! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!